Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos fazer torta de presunto com queijo simples e fácil, vocês vão amar. E não esquecendo, feliz ano novo a todos, que o ano novo seja um ano de vitórias, tudo de bom que continuemos juntos aqui, juntinhos no canal. Beijos! Então vamos à apresentação dos ingredientes. Nós vamos utilizar três ovos, uma xícara e meia de leite, duas xícaras de farinha de trigo, uma colher normal de sopa de fermento, uma colher de chá de sal, duas colheres de queijo de parmesão ralado, pode ser essa colher aqui mesmo, eu vou utilizar essa. Vamos utilizar orégano em cima para polvilhar, vamos rechear com queijo e presunto. Queijo, no caso, eu estou utilizando mussarela. Então agora eu vou bater tudo e já mostro tudo já batidinho e como é que vamos pôr aqui no tabuleiro, né? Vou mostrar o jeito que eu ponho no tabuleiro e recheio. Tipo lasanha, tipo pavê, camada, é camada no caso, camada de massa, camada de recheio. Aqui eu untei uma forma com manteiga normal e polvilhei farinha de trigo. É só bater por dois minutos. Nós vamos pôr metade da massa agora e metade depois. Aqui é só vir assim, ó, espalhar direitinho, uniformemente. Ficou assim, ó. Tá vendo? Espalha direitinho, não deixa nenhuma parte sem massa. E agora nós vamos botar queijo, presunto, igual se monta lasanha mesmo. E vem assim, forra tudo com presunto a gosto. Se quiser botar duas camadas de presunto, duas de queijo, fica a critério. E agora vamos em cima pôr a mussarela. Adicionei a mussarela por cima do presunto, ficou assim. E agora vamos jogar massa até cobrir. Joga um pouquinho assim, ó. E depois vem espalhando com a colher mesmo. Bom, gente, aí fica assim, ó. Joga massa por cima, depois pega o orégano. E salpica assim em cima a gosto. Vai jogando o orégano. E vamos levar pra assar no meu forno 25 minutos. Eu tenho certeza que assa. Mas aí é de acordo com o forno, né? Deixa o forno já pré-aquecido em 180 graus. E leva ao forno pra assar. Gente, é muito boa. Depois eu venho experimentando pra vocês. Vamos pôr no forno. E eu volto. Como eu falei, né? Depende do forno. Tem forno que assa rápido. Tem forno que é mais lento. No meu eu vou esperar 25 minutos e vou dar uma olhadinha. De qualquer forma, eu digo pra vocês quantos minutos eu levei pra assar. Pronta, gente. Nossa. Perfumou minha cozinha toda. A cozinha tá perfumada, sabe, gente? Tipo cheiro de pão de queijo. E a textura dela, ó. Tá bem fofinha. Tá vendo esse furo aqui? É que eu enfiei a colher assim, ó. Pra saber se tava toda assadinha por dentro. Aí eu enfiei aqui, ó. E aqui. Por isso que tá furadinha assim. Aqui é porque rachou mesmo de assar. Tá com bastante orégano. Gente, tá muito perfumada. Então eu já volto já já provando. A textura dela. Assim. Olha só. Olha só. Oh, ele é gravíssimo. Dia é gravíssimo. E aí é gravíssimo. Vê